Olá pessoal, eu sou Felipe Pozo, você está no South Beach Brasil, Ana Orilândia, Zetac. Aí sim, obrigado. Ficou bom agora, né? Galera, bom dia ou boa tarde, nós já estamos aqui caprichando no almoço, fazendo um churrasquinho aqui na beirada do barranco. Parou o vento, graças a Deus, de manhã saíram os peixinhos aí para vocês. Eu não fiz a introdução de manhã porque estava muito frio, rapaz, estava demais. Agora está só frio, por muito já conseguimos se livrar. Então estamos fazendo um almocinho aqui, o Danilo está assando uma carne para nós, capricho. O pessoal do Zetaca mandou para nós uma carninha e nós estamos almoçando aqui. Agora de tarde nós vamos atrás de uns peixes aí, vamos ver se vão acertar. Rezem por nós que está difícil, está frio, mas nós vamos batalhar. O Arizão já pegou uns 4, 5 na minha frente aí. Rezar para que a gente consiga tirar uns peixes melhores aí de tarde. Valeu, obrigado. Se você quiser vir para o Zetaca, pede para o Danilo trazer o C para almoçar no Rio. Ele adora. Ele adora, adora, adora. O que ele mais gosta é ficar na água de meio dia. Ele não gosta de voltar para a pousada. E nem de descansar após o almoço. É. E... Como é que é? Não, não se quente almoçar no Rio, não. Nem de passar frio. Nem de passar frio. Inverno, venha no inverno para ficar aqui no Zetaca. E mexe com o motor elétrico dele. Beleza? Valeu. Olha aí, olha aí, amarelito. Vamos ver o que tem lá atrás. Não vai. Vai escapar de três garateias dessa. Olha o amarelito. A lógica continua dando. O frio do inferno. Eu falei que era bom pescar aqui no frio. Eu falei, vocês não queriam vir. Falei, vamos que é bom. Rapaz, pensa no vento. Dá um ligado pra mim. Aperta pra frente que ele não tá prendendo essa porcaria aí. Passar um óio. Primeiro peixe do dia, Nizão. Ah, não. Tinha pego já um miniatura, né? Eu tinha pego um açúcar. Fale sobre as condições climáticas do ambiente hoje. Hoje é um dia muito favorável, né? Tá tipo, menos quatro graus. A gente tá com sensação térmica de Alasca hoje. Tudo muito propício pra pesca de tucunaré. Mas assim, ó. Por pior que esteja a condição, aqui pega. Aí, rapaz, amarelito. Cucutinho. Vai. Bora pro corvo. Vai chamar seu avô, filho. Lá embaixo tá mais fresquinho. Valeu, Ari. Gostoso, hein? Véio, tá batendo mais nas ciscas do que não estamos em aqui. Troca, meu filho. Hã? Troca, véio. Exatamente. Duas vezes. Aí, ó. Trabalhinho bem lento. Bem lento. Bem devagarzinho, né? Deixando descer. Calma. Nunca, né? Esse elecate dos outros bichos. Quieta, bichinho. Quieta, bichinho. Aí, moçada, ó. Hoje, o peixinho foi lá no fundo. Não tá tendo jeito de fazer ele levantar. Temos que buscar ele lá na casinha dele. Então, eu tô usando. Essa é a Vision mais um. Uma Megabass. Tô barbando um pouco mais longe, mais longa. E ela é 5. Então, eu tô jogando. Eu tô deixando ela afundar bem. E a hora que ela tá quase lá no fundo, eu começo a trabalhar. Eu trabalho bem lento pra tentar reverter essa condição climática de hoje. E tá saindo. Tá saindo. O peixe tá pegando. O peixe tá entrando nessas iscas. A gente já pegou alguns amarelinhos, alguns peixinhos hoje. Já saiu uns, ó. E tá... Tamo conseguindo. Mesmo no dia difícil aí também. É. Temperatura hoje tá em torno de 10 graus. A pressão deu uma subidinha de ontem pra hoje. A água deu uma sujadinha, mas... Faz parte da luta. Faz parte da... Da brincadeira, da dificuldade da pescaria. Vai embora. Foi embora. Olha eu ali. É nóis. Rapaz, que explicação, hein? Fiquei de cara aqui com o Piazzo. O que que tu achou, Danilo? Baita, né? Ele tá contratado. Vou pagar ele em cerveja, eu tô e morto. É o Tucuninho, não é filhão, não. Ah, moço. Olha lá, moço. Pode mijar aí, rapaz. Aí, rapaz. Nossa, que moço. Tucunão, rapaz. Não tem, né? Que moço. Já é alguma coisa, né? Pronto, se era um azul que você queria, tá aí. Pra quem não tava pegando nada... Rapaz, tô vendendo o rio, né? Aí, moçada. Pensa num dia de frio. Pensa num dia tudo atrapalhado pra nós pescar. Mas tamo aqui, né? Na luta. Pra trazer um... Olha aí. Aí eu... Pra trazer um materialzinho pra vocês. Aí o azulinho. Ó, o simbolista. Aí, garoto. Aí, meu filho. Ó, cheiro bom, rapaz. Vamos embora. Vamos lá, ó. Usei aqui uma... Tweetbait. Isso aqui é a Ishi, do Nelson. E... Tá dando um resumo pra... E o Ari tá usando uma isca de meia-água de barbela sink. É... Float... Não, sinker, né? Sim. Tá dando certo também. Vamos lá. Vou atrás de mais aí, ver se tirar um peixe melhor. Valeu! Ó, o bruto. Rapaz. É, senhoras e senhores. O Arizão tá matando a pau, meu. Tem jeito. Quadrado. Vai também, chamei. Vê se vão bater uma foto ali. Guro o bicho aí. Ah, não acredito. Sério? Sério. Foi só falar da foto, né? Ai. Aquele velho olho gordo de todos os gaúchos. Rapaz, consegui tirar no oio, viu? Ai, tá dando um pau aqui. Ai, tá dando um pau. Sai, 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 sai. Ixi, Danilo. Vai pra cima ali, Danilo. Saiu, 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 saiu. Tem cara de ser um bom peixe, velho. Ai, ai, ai. Tá dando um pau. Danilo, vai pra cima ali. Tá dando um pau lá. O Danilo tá se virando uns 30, rapaz. Tá gravando. Tá guiando. Não, tá aqui, tá aqui. Aí, amarelinho. Faz seu trabalho. Aê, rapaz. Que eu não fico por você, né? Não se quebra, não se machuca. Não se machuca. E a gente mostra mais um peixinho pra vocês aí, ó. Esse ar é um monstro, rapaz. Meu Deus do céu. Meu segurança. Pra quem não conhece, aqui é o Javari. Javari é meu segurança. Drip exclusivo pro canal Solfish Brasil. Se vocês quiserem mais, entrem no meu OnlyFans. OnlyFans. Nós teremos um trips exclusivo e performance. Aí, amarelinho. Bateu na caída da isca, hein? Achamos um pontinho com mais peixe, hein? Pelo menos agora eu tô pegando alguma coisa, não só o Ari. Graças a Deus. Eu não aguento mais trabalhar de graça. Cara, que cheiro bom logo de manhã, hein? Vai. Vamos embora. Vamos lá. Vamos buscar outro aí. Vamos ver se acertamos um peixe maior aí. A meta hoje é pegar um peixe de cima de 50. Vamos lá. Se Deus quiser. Boa, Arizão. Boa, Arizão. De pegar os pequenos. Boa, azar de não pegar os grandes. Mas não é que tá. Tempinho, tá numa condição que não é muito favorável. Aí, ó. Só fioteiro. Repia aí, fioteiro. É o garoto. Vai lá. Vamos lá, pessoal. Vamos desistir que uma hora ou outra acontece um aborto da natureza aí e a gente pega um peixe grande. Vamos lá. É demais. O que é isso? O que é isso? É o maior da pescaria com certeza Esse vai dar foto Ele tá meio grande pra nós desaforar ele Aí garotinha É o rei dos amarelinhos É o pai deles, viu? Aí garoto Aí dá gosto Aí já pega chique Tá maluco, Cudinha Bonito só com Deus Cara gastoso Não, fica, você sabe Sabe, você sabe, né, bebê? Que aqui... Vai-te embora, rapaz Boa, Arizão Show Plante Que bom, hein, cara Será? Ah, pegou por cima Pegou pela cabeça Olha o tamanho Bicho é quadrado, hein Descarta não Descarta não Descarta não Descarta não Que eu quero te ver Pardado Rapaz Pegou pela cabeça Do bicho Ele estava com fome, hein, ali Olha o Galdério, velho Rapaz Pintadinho, velho Olha que bonito Amarelão, tora, hein Ele deve ter vindo pra bater Pra comer, hein É? Eu acho que ele... Não, ele pegou na boca dele, ó Ah, escapou Ele escapou Ah, ficou uma só E entrou Olha que bicho gordo, bicho É Olha Esse tá comendo bem, né? Esse peixe aqui dá mais de um quilo, cara É Eu chuto 48, 48 Vem cá É, vai dar mesmo 20, 40 É, uns 46 Caralho Ai, monstrão Ah, boa Filma o peixe ou filma isso aí? Pode filmar, ó Ai, caralho Azulando, velho Bonito Pega o passagem agora, hein Pode ir Pode ir, pode ir cá, gente Ai, cara Realmente Chega pra cá Chega pra cá Ai, garoto Ai, garoto Ah, meu Deus do céu, galera Olha, eu vou dizer Ai, obrigado, meu pai Rapaz Rapaz do céu Olha aí, moçada Ai, meu filho Calma Não se machuca Ai, cara Olha onde que pegou o jig head, galera Infelizmente, olha lá Entrou na guelra dele Vamos tratar dele aqui, pessoal E a gente já mostra ele pra vocês Ah, Danilo, velho Se não ia sair um peixinho melhor É aquela velha história, né Olha, o dia é muito batalhado Tá difícil Tá muito frio Estamos praticamente só no jig Meia água Shed Finalzinho da tarde A gente dá sorte de acertar um peixe Aqui a Zé Taca Sempre sai um peixe, galera Sempre sai um peixe bom Mesmo em condições difíceis De dia ruim Tá saindo um peixe pra nós Vamos soltar ele aqui Tá quentinho ele, rapaz Ai, meu querido Quando quiser Você tá solto, meu filho Bom demais, galera Finalmente acertou um peixe Tá difícil Mas a gente tá batalhando Sem desistir pra ir atrás Do troféu aí Valeu, Danilo Opa Obrigado, tá Vamos lá O Danilo tá no remo aí, ó Tamo o dia inteiro com a bateria Gastou a bateria Ele tá no remo aí Contrariado, mas tá Vamos lá Valeu Aí, moçada Finalizando a pescaria Aqui no Zé Taca Graças a Deus Abençoado com Uma semana Por mais que difícil Uma semana de pescaria Uma semana de aprendizado Pesquei com o meu parceiro O Ari Tá almoçadinho no Ari ali Você já conhece o Ari Parceiro de outras pescarias Com o Guia Danilo também Que apareceu muitas vezes aí Ajudando a gente Então agradecer o Papai do Céu lá Mais uma pescaria feita Mais uma semana de pesca Foi difícil Muito frio Começou com uma semana De quente Mas muito vento Terminou com uma semana Muito fria E um pouco difícil Vou dar uma Dicasinha aqui Uma isca que rendeu muito Nessa pescaria É o Shed Então O peixe não tá subindo A gente buscou ele bastante Com o Shed Procure utilizar uma vara Um pouco mais longa Um pouco mais dura Uma vara de ação rápida Para pescar com esse tipo de isca Tá bom O Anzol Antinrosco Ajuda bastante E também A gente teve sucesso Com as Tweet Bakes Essa aqui é a Ixi Do Nelson E a gente utilizou outras aí Como a Curisco E também a gente pegou Numa isca Qual que é a isca lá Arizão X80 X80 Magno E a Vision A Plus One É a da Barbella Um pouco mais longa Beleza São isca as Sinking As duas As duas Vão buscar lá no fundo É isso aí Então é isso aí pessoal Quem quiser Vem aqui no Zetaca Conhecer Fica aqui em Anaurilândia Mato Grosso do Sul Fica pertinho Do estado de São Paulo Aqui do interior Pode vir pelo Paraná também Então o pessoal do sul do Brasil É o primeiro local Que tem azul grande aqui Vindo do sul É o primeiro local Então recomendo muito pra vocês Se acertar realmente Uma época com um pouco menos de vento aqui É certeza de peixe grande Eu mesmo já tenho peixe grande aqui O Arizão também já pegou Um amarelão bonito aqui Sempre sai um peixe legal pra vocês Tá bom? Então obrigado Vou deixar o contato aqui na descrição Vocês falam diretamente com o Fernando Que é o proprietário Beleza? Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus Se Deus quiser E Ele vai adquirir A gente vai estar aqui de novo Daqui a um tempo Pra acertar uns peixes grandes aí Tá bom? Valeu pessoal Obrigado E até mais